Pessoal, nos últimos programas nós tentamos abordar e mostrar para vocês como tornar o seu dia a dia mais ativo fisicamente sem mudar muito a sua rotina, o seu dia a dia. Ou seja, procurando andar de escada e não de elevador e tentando caminhar um pouco mais no seu dia a dia. Hoje nós vamos abordar a questão do seu lazer. A respeito do lazer, nós profissionais de educação física, nós classificamos o lazer como passivo e o lazer ativo. O passivo é aquele lazer onde você fica sem se movimentar, como por exemplo, quando você assiste a um jogo de TV, quando você vai ao cinema, quando você vai para um restaurante com os amigos, onde você só come e fica parado. Momentos prazerosos, né Ana? Mas que não tem atividade física, não tem gasto calórico em função da atividade de lazer. E não tem o movimento se caracterizando nisso, então por isso passivo. Ativo é quando nós temos movimento nessas atividades. Como um exemplo, quando você pega o seu cachorrinho lá no final da tarde, no final de semana e vai passear por meia hora, uma hora. Né João, e outros exemplos? Nós podemos buscar o lazer ativo pra consumir mais caloria e fazer um trabalho muscular quando brincamos com o nosso filho, por exemplo. Nós podemos buscar uma praça pra brincar com o nosso filho mais distante do apartamento ou da casa que nós residimos. Pra que tenhamos uma caminhada maior e durante a brincadeira com o filho, realmente brincar. Um momento prazeroso, um momento de lazer, mas que pode também trazer benefício pra saúde com maior atividade motora do organismo durante a brincadeira com o filho. Vou tirar outro exemplo, João. Dançar é uma coisa muito gostosa, prazerosa. Então pega, reúne os amigos, em vez de ir pro cinema, vai pra dança, vai pro boliche, se movimente. Cuidar um pouquinho só da questão do álcool, né Ana, durante a dança. Mas o boliche é uma boa pedida. Uma atividade motora que tem um consumo calórico maior do que ficar num bar simplesmente assistindo o jogo da Copa do Mundo. Ou seja, são lazeres que as pessoas têm prazerosos, mas são lazeres ativos, que o corpo está em atividade. Não é isso, Ana? É isso mesmo. Então, nós vamos fazer esse link com o nosso próximo programa. A partir do próximo programa, nós vamos começar a dar dicas e incorporar algumas situações de discussão sobre as pessoas que têm tempo e querem fazer exercício físico. Como fazer, de que forma fazer, certo? Isso, certo. Então vamos dar uma dica pro pessoal que queira nos acompanhar ou não nos acompanhou ou perdeu algum do nosso quadro dentro do programa Todo Esporte. Então, acessa o YouTube e no YouTube pode chamar lá, fazer a busca, né? Por saúde e ação. Por saúde e ação, isso. E busca e nos acompanha até agora, até para dar perspectiva para os próximos programas. Ok? Então, até a próxima. Grande abraço. Até o próximo. E aí E aí E aí